Gente, agora está valendo, amor. Começou o desafio. Uma aqui, um mil diamantes. Eu não sei que deba nada. É, essa aí deba pra você, né? Pra mim não é nem um pouco de deba, mas começou. E, gente, vou repetindo aqui, pelo amor de Deus, rebenta o botão desse like, beleza? Dá aquela voadora com estilo e é isso aí, deba. Agora começa, amor. Foco, se concentra, que eu confio que você não vai pegar aqui. Ah, tá. Boa. Tá bom, tá bom. Confio que você vai pegar umas skills muito maneiras, umas skills muito iradas e você vai conseguir, beleza? Vamos ver então, gente. Todo mundo torcendo, porque quem quer ver eu falindo? É, é isso mesmo. Na verdade, teve um monte de voto, tá? A galera queria ver me ferrando. Vamos lá. Ó, vamos ver se você é boa mesmo. Vamos ver como é que você joga sozinha, solo. Vamos ver. Eu não vou dar muita dica não, tá? Ah, tá, tá. Porque eu não posso te ajudar, porque eu tô me ferrando aqui. Se eu te ajudar, eu vou me ferrar mais ainda. A intenção, tá, a intenção não é essa. A intenção é kill, né? Não, não. É, esse é o objetivo. Não. Uma kill, mil diamantes, meu bem. O jeito certo de você jogar o Free Farmer é você só ficar correndo. Ah, tá. Só fica correndo. É, matar os outros. Que coisa feia. Não pode fazer uma coisa dessas. Que horrível. Por que você mata quando você joga? Não, não faz não. Deus me livre. Capaz, coisa horrível. Eu ajudo, eu dropo arma pra ele. Ah, você dropa arma. É, eu ajudo o próximo, entendeu? Essa é a intenção. Essa é o propósito. Nossa, você pegou a pior arma. Moleco, você agora. Nossa senhora. Essa arma eu acho horrível, horrível, horrível. Já vou trocar já. Essa arma eu prefiro ir no soco. Sério. Não gosto dessa cor azul. Olha, dá pouco dano. Olha, se acertar na cabeça, mulher, puf, nem vê. Só um tirinho. Só um puff. Só aquele puff. Puff. Só aquele puff, puff, puff. Confia, confia, porque hoje aqui o negócio vai ficar louco. Vamos ver esse desafio. Pense quantas pessoas não queriam fazer esse desafio. Gente, se vocês querem confiar mais vídeo de Free Fire, vocês já sabem o que vai fazer. Reventar o botão desse like. Mas desafio é o ganho das coisas, óbvio. Não, não. Sim, querido. Isso aí já é demais, mano. O louco. Gente, mas... Vamos ver, vamos ver se isso vai dar bom. O certo, ele tá te atrapalhando. Não, 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 não. Tá bom, não vou te atrapalhar. Cara, eu vou te ajudar, você parece que tá tensa, óbvio. Relaxa. Jesus, eu vou te dar um tiro. Você tá tensa, você tá tensa. Para, meu bem. Eu tô te fazendo massagem e você tá tensa, entendeu? Eu também. Calma. Relaxa. Relaxa. Para. Arruma o seu cabelo que você tá muito braba. Para. Tá tensa, amor. Você tá tensa. Para. Me. Ele parou. Ele parou? Onde? Ele vai na casa. Então vai, vai atrás dele. Tem lá na casa, procura aí. Será que você vai conseguir eliminar ele? Eu confio. Eu confio que você vai conseguir, tá bom? Consideração. Respira. Na sua frente não é um player. Na sua frente é mil diamantes. Na sua frente tem mil diamantes, mano. Na minha frente você enchendo o saco. Eu quem? Eu tô te dando as dicas, cara. Calma lá. Calma lá. Confio, ele tá dentro da casa. Eu sei que ele tá dentro da casa. Deixa o meu medo. Vamos lá. Porque quando o cara tá dentro da casa é pior. Será que não? Ali, 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 ó. Aí, tá vendo? Ele já me viu. Então vai pra perna, cara. Fica com a perna. Eu te li nele. Boa. Deu aquela ciscada. Tem que arraba antes que ele se cura. Isso. Isso. Tá indo bem. Ele tá se curando. Pode avançar que ele tá se curando. Caraca, ele fica na janelinha. Pode avançar. Tá dentro da casa. Ele tá se curando. Você tá só gastando. Pala. Boa. Mil diamantes. Eu sei o que eu tô te ajudando. Ele tinha um colete e três. Ele tinha coletão. Ele tinha um coletão. Agora você tá bem. Bem. Calma aí. Vamos olhar uma forçada nos itens dele. Enfim. Aparece. Meu Deus do céu. Vai ter um cara de carro. Eu acho que ele vai... Não, ele não desceu. Ele foi reto? Foi. Foi pra cima. Olha, ele vai descer lá, hein? Eu acho que ele vai descer lá em cima, hein? Será? Tô. Toma cuidado. Olha, ele tá subindo ainda. Dá pra você meio que farejar onde esse cara tá indo. Ele tem lá pra cima, ó. Ele passou aqui e não pegou? Ele passou e não pegou. Talvez alguém já tenha pegado. Ele achou. Ou ele tá bom de equipe. Às vezes, quando você tá bom de equipe, não vale a pena aquele loveteado. É. Não tem nada. Só tem o pó da gaita aí. Bom, sabemos que tem um cara lá em cima. Você tem que tomar cuidado. Porque aí é uma zona de perigo. Olha, para de me botar pressão na minha. É, ó. Toma cuidado. Amor de Deus, para, não vem. Ah, relaxa. O jogo tá na sua mão. Ah, tá. Meu Deus do céu, mas será que você vai conseguir mais? Nossa senhora. Sim. Meu Deus do céu. Lembrando, Eterno não é muito jogar isso aqui. Então, tá sem um desafio. Meu Deus do céu. Imagina, que pressão. Eu escutei o carro. Tô? Sudei. Cuidado. Eu vou descer, porque a área vai fechar já. Tá por aqui mesmo. É, dá para você subir em cima. E fica lá na casinha aí. Fiz a casinha? É, por que não, né? Vai em cima, fica lá em cima. Fica pulando, grupiando. Você levanta o centro para dentro da casa. Boa. Que legal, você tá dando uma dica. Não. Vamos parar, caminhão azul. Ah, é. Ah, tá bom. E aí? Ah, e aí? A gente vai ficar rodando aqui até chegar alguém. Ó, tem que pensar onde você tem que ficar. Vou cuidar, amor. Agora corre. Tá vendo ele de mapa vermelhinho? Ai, meu Deus. Tem um carro aí. Pode passar caralho, gente. Corre, se proteja. Quem gosta tá bravo. Não entende. É. Eu vi uns três. É, mais ou menos. Toma cuidado agora. Preste atenção, porque agora o negócio ficou bravo. Agora o negócio ficou tenso. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu confio. Eu confio. Eu acho que eu tô mais feliz que você aqui nesse negócio. Eu tô mais feliz que você. Você fica rodando o pé nas casinhas. Tá dentro dela, sabia? A gente vai virar um alvo muito fácil. Isso, acho que se ficar rodopiando ela assim, acho que é melhor pra você. Olha lá, tá vendo a carinhada da pedra? Muda pra outra arma. Qual a armada? Ah, só dois, só dois. Toma cuidado se não ele vai atirar a cabeça aí, que ele tá te vendo. Ele tá tentando atirar. Tá, viu? Aí, agora. Tem que pensar onde ele tá. Pra trás da casa, não. Pra trás da casa, não. Toma cuidado, porque ele acha que ele consegue atirar. Ele vai ter que vir pra turma, porque o negócio tá fechando. Vai. O negócio tá fechando. Então, presta atenção se ele vai estar descer. Olha lá, agora. Mete bronca. Mete bronca, amor. Vai. Vai que eu confio. Eita, meu. Vai, vai, vai. Vai. Vai, pode atirar. Isso. Segura. Que boa. Segura. Fica bem de boa. Na hora que estiver segurando, você volta pra virar naquele cara. Isso. Dá a virar naquele cara e mata ele. Ou ele morreu? Nossa, ele morreu hoje. Segura. Ele morreu. Ah, ele morreu pro azul. Mas segura de novo. Segura. E carrega isso aí. Tô te dando a dica, não sei nem porquê. Calma, isso que eu faço. Você se curar. Calma. Deixa a porta sair pra carregar. A porta sair pra carregar, porque é embaçado. Aí. Trocar, por enquanto. Isso. Mas presta atenção pra ver onde tá as coisas. Deus do céu, amor. Será que você ir pro branco não é bom? Ah, sacanagem. Não, vai. O branco tá ali, ó. Então você vai ficar protegido. Não, sacanagem. Ele tá morrido. Ah, é. É. Ah, perdi mil diamantes. É, é. Não, não, não. Tá valendo, porque eu atirei nele. Não, que eu não conto pra você. Não, mas só não contou porque ele morreu pro azul ali. Mas eu atirei um monte nele. Ó, vou dar uma dica pra você, amor. Se você ir perto dessa pedra aí, que isso. Toma cuidado que pode ter cara aí. Porque, ó, tem um caminhão ali. Então você toma cuidado. Toma cuidado. Olha, tem um carinha. Tem um cara pegando ele, tá ali. Boa! O que, meu amigo? Você saiu porque eu tô... Se não... Se você sairia. Você vai te dar essa dica porque eu quero ver você ganhar essa partilha. Carrega a sua arminha. Porque eu já tô ferrado mesmo. O que que eu peço pra quem já tá cagado? Vambora. Vambora. Calma. Vambora, vambora. Se você não cair aqui, você vai ficar preso aí. E vai lá pra última proteção. Pra última proteção, amor. Último safe. Fica dentro do safe porque se o cara estiver fora do safe e ele tomar dano, você vai dar muito, muito dano nele. Então cuidado, ó. Pode ter cara dentro ou daquela casa ou atrás dessa árvore aí, ó. Eu vou justamente ficar atrás dela. Tem que ver se o cara não vem atrás... Atrás de tu, né? Cuidado. Vou registrar no pó da rabiola. O cara pode estar atrás de tu. Mas se ele estiver atrás de mim, ele tá levando dano. É. Bom, vai lá pra trás dessas casinhas, ó. Porque é mais no meio, entendeu? Fica perto dessas casinhas aí. Porque se ele estiver nas casinhas, o bom que você tá com essa arminha aqui de boa e dá bastante dano, você arrebenta ele. Ele deve estar dentro dessas casas, eu acho. Com certeza. Dá uma olhada. Não. Não. Então cuidado. Olha ele lá, olha lá, olha lá. Muda pra outra arma, amor. Vai atrás dos blocos aqui. Não, 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 não. Isso, 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 agora mete bronca esse cara. Só vai tum, tum, isso, boa, 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 amor, boa, amor, boa, amor, vai, amor, vai. Boa, amor, eu quei, maluco. 3 mil diamante, ganhei 4 mil diamante. Amor, mas eu tudo bem. E era pra 5 mil, só que o carinha morreu pro... Morreu pro negócio. Tá valendo, você falou que o seu ganho era mais vivo. Meu Deus do céu. Então... É, óbvio que você tava ali, não. É óbvio que você tá pulando de alegria agora. Porque agora é o momento de tensão. Se eu passou, a tensão tá na minha carteira agora. A tensão. Não, vamos dar uma olhada. Vamos dar um tiro no meu pé aqui. Vamos dar uma olhada. Não, quero já ver aqui o que vai acontecer. Clica ali nos diamantes. Clica ali nos diamantes. Então, são 4 mil, né? É, seria duas vezes esse aqui. Olha aí, eu vou ganhar 5 mil. Eu tô muito grátis. Acho que eu tô bem feliz. E, não, não. Comentem aí embaixo. Porque se contar aquela aqui, o que eu atirei. O cara só... Ele só levou um daninho pro azul. E morreu. Então, seria 5 mil. 5 mil. Seria 5 mil. Eu até... Não. Eu atirei nele. Ele só caiu no azul. Tá bom, tá bom. Vamos decidir. Se esse vídeo aqui pegar o 3 mil like. Aí, você ganha os 5 mil diamantes. Tá. E o pessoal tem que comentar se valeu. Valeu sim. Meu Deus do céu. Gente, então, comenta aí. Dá o like. Porque daí eu vou estar dando diamante pra ela. E ela vai estar rodopiando aqui. Esse troço aqui. Vai estar rodopiando esse troço aqui. De arma também, pra eu menos. Eu não sei o que eu posso ganhar. Ela vai ter muito diamante pra fazer muita festa. Muita, muita coisa. Então, só deixar o seu likezão aí. Porque em breve eu vou estar trazendo outro vídeo aqui. Onde ela vai estar rodopiando os diamantes. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Conto com o like. Pelo amor de Deus. Então, deixa muito like nesse vídeo. Porque acabou-se tudo que era doce. Eu estou totalmente quebrado. Falei. Acabou, né? É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezão aí. Porque vale a pena. Foi legal. Primeira partida dela que ela ganhou. Muito que bem. E é isso aí. Não é a primeira? Claro que não. Claro que é a primeira. Um desafio muito legal pra você e triste pra mim. Mas é isso aí mesmo. Muito obrigado mesmo por vocês assistiram até aqui. Então, se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou e fui. Tchau.